Uma questão tratada como tabu passa a ser enfocada como um problema de saúde pública. Entidades não governamentais com apoio de outras instituições e empresas fazem neste mês uma campanha para prevenir o suicídio. O Centro de Valorização da Vida lançou neste final de semana na zona sul da capital o Setembro Amarelo. O objetivo é prevenir e conscientizar sobre o suicídio. O CVV alerta, é preciso procurar ajuda. Muitos têm doenças mentais ou psíquicas que são diagnosticáveis e tratáveis. Se elas buscassem uma ajuda médica, uma ajuda técnica, psicológica ou psiquiátrica, qualquer coisa assim, já ajudaria na qualidade de vida dessa pessoa. Todos podem ter um papel. O papel não é só do sistema de saúde. E passa por questões bastante delicadas, mas que todos podem participar. Por exemplo, melhorando a forma como a gente escuta uns aos outros. O primeiro relatório sobre prevenção ao suicídio da Organização Mundial da Saúde mostra que mais de 800 mil pessoas cometem suicídio por ano no mundo. É uma morte a cada 40 segundos. Pelo relatório, o Brasil é o oitavo país com o maior número de casos. Pelo levantamento do DataSus do Ministério da Saúde, em 2014 foram 10.653 suicídios. O Rio Grande do Sul é o terceiro estado em números absolutos, com 1.112 casos. Se considerado o tamanho da população, o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com o maior número de suicídios. São três mortes confirmadas por dia e cerca de 30 tentativas. E um dado ainda mais alarmante, o suicídio está aumentando entre os jovens, principalmente entre as mulheres. O psiquiatra Ricardo Nogueira diz que as meninas que mais cometem suicídio são as vítimas de abusos. A faixa etária entre os 10 aos 29 anos, adultos jovens e crianças e adolescentes, a maior causa entre as meninas de morte é o suicídio. Por quê? Porque elas sofrem abuso sexual, elas têm início de vida sexualmente ativa, precoce, muitas vezes elas engravidam. Então, num primeiro momento, elas tentam abortar, aí não conseguem abortar e, pelo desespero, tentam se matar. Em 2006, o caso do adolescente gaúcho de 16 anos que cometeu suicídio chocou o país. Ele teve auxílio de sites que incentivam e, inclusive, ajudam a escolher um método de morte. A gente tem que ser amigo dos nossos filhos. Então, nós temos que saber aonde eles estão, com quem eles estão, o que eles fazem e o que eles não fazem. Nós temos que estar sempre vigilantes, né? As crianças, elas ficam um pouquinho maiores, mas a gente não pode deixar a criança sozinha dentro de casa, sem saber o que ela está fazendo. E o risco que se tem hoje, né? A internet, né? O vamping, aquelas crianças que ficam mais de 40 horas por semana na televisão, que não saem do quarto, que não se alimentam, que não dormem, que não vão para a aula. Só a depressão não leva o suicídio. O que leva é a associação da depressão com o uso e abuso de álcool e drogas. A ajuda pode estar bem próxima. O CVV oferece atendimento online, assim como o site SOS Jovem e o Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio do Hospital Mãe de Deus. Os sites também oferecem atendimento por telefone.